E aí rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Marquinho e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, eu ralando, o bagageiro da bike e resumidamente não é um bagageiro, é um suporte de baú que a galera tá botando em moto pra dar aquela ralada, então é isso aí, se você gostar do vídeo, deixa o seu like aí, deixa o comentário aqui embaixo, que é muito importante, eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários, compartilha o vídeo pra dar aquela força aí, compartilha com seus amigos e familiares, e é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, É nóis Tá ralando o que? Esse lá tá ralando mais que o outro, não dá pra rachar não, por causa do vento Tá meio tronco Aqui tá ralado mais do que aqui Gente, bora ralar não, gente, vem Bora Bora Toma, vai lá Vai lá que tu é bom Vá se bora Não, eu quero que você ralhe mais que eu, vá se bora Fala aqui, eu tô batendo um salto, deixa eu terminar É, né, eu tô perto da minha bolsa, pegou o saradinha, que eu tava com biscoito, ó Quem manda o cebudo, cebudo Tá na hora, pô Eita, desgrava Boa, boa Eita, desgrava Porra, boa O que já, o que? É, a segunda vez que eu caio, mas a primeira não ganhou Eu dei, caramba, foi eu Olha lá Olha lá, ralou mais que assim, olha lá Só tá com o cebudo Ficou feio, mano Vem cá aí também, que eu vou caí sozinho Vem te bora, não, gente Tá um colado Miserie, uma ganha do outro Vem ralando agora, cebudo Vai te bora, Danado, vai Vai te bora, agora Vê se não cai Vem te bora, tá chamando o bode prego Tá chamando ele pra ele não cair não, tá com medo Vem agora Eita, chamou pro combate Eu escutei o combate agora, foi Eu escutei isso Na mesma bike, vim te bora Hoje não é Daniel não, viu Hoje não é Daniel não, hoje é Marquinho Chamou Chamou pro, como é nome? Pro combate Pro combate Eita Ele mandou tua, cara Chamou Chamou Meu Deus, esse bicho é esse maluco, velho Barra, vem a merda agora Vou até dar uma passada Como é que ele caiu não, porque as pernas cruzaram Vem te bora logo Gravei, meu Deus, agora é esse maluco Perna cruzada Tá gravando Então rapaziada, como vocês viram aí eu levei duas quedas Tá triste, ele tá triste Não foi meu dia hoje Mas é isso aí Deixa o like, se inscreve no canal Deixa pelo menos o like aí Pra valer a pena a minha queda Tamo junto Vai dar um espoio